Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo Jesus nos deu mais essa oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, querido superintendente das escolas bíblicas dominicais. Comentários, subsídios e informações que muito acrescentarão na nossa caminhada com Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 3 da classe de juvenis. Esta revista que tem como tema do trimestre louvor e adoração. Estamos estudando aqui neste trimestre tudo sobre música secular, música mudana e também música cristã. Músicas que são tocadas aí nas nossas congregações, músicas que são tocadas nos nossos templos. E aí todos os tipos de música que frequentemente nós vemos aí nos nossos cultos. Precisamos então aprender mais sobre isso. E esta revista, o tema principal do trimestre, ele traz este título para nos orientar e nos ensinar mais sobre isso. Você que ainda não me conhece, eu sou o professor Márcio. E nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos das escolas bíblicas dominicais, da classe de juvenis e também da classe de adultos. Você que já nos acompanha, seja muito bem-vindo. E eu agradeço a você que está chegando aqui agora por este momento também de aprendizado aqui neste canal. Vamos então para a nossa aula. A lição que nós abordaremos aqui é a lição número 3, que tem como tema música secular. Vamos conversar a respeito? Quando nós tocamos aí música secular e música mundana, principalmente para os nossos adolescentes, nossos jovens, precisamos então entender que nós não estamos aqui fazendo uma proibição por completo. Mas nós precisamos averiguar e olhar com bastante cautela os ritmos que são tocados, a letra que é falada, que é entoada por estas músicas que nós ouvimos hoje. É possível o cristão deixar de ouvir música mudana ou música secular? Não, não é possível, porque em todos os lugares que nós andamos hoje, a gente ouve, a gente não pode fechar os nossos ouvidos para ouvir. Mas aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa, dentro do nosso celular, por exemplo, isso sim, a gente tem o poder de escolha. O texto principal desta lição está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. A leitura bíblica em classe está escrita em Salmos, capítulo 4, versículo 2 a 4, e Filipenses, capítulo 4, versículo 8. O sintetizando na nossa lição diz o seguinte, algumas músicas nós ouvimos por onde passamos, outras nós escolhemos ouvir. Qual deve ser a nossa postura em relação à música secular? Sabemos que o pecado afetou a tudo e a música não é exceção. Mas isto quer dizer que todas as músicas seculares são de fato mundanas? Nesta lição vamos estudar a origem e as características dos principais estilos musicais e também qual critério bíblico acerca de como devemos nos posicionar a respeito delas. O resumo geral, nosso sintetizando, que é o resumo geral da lição, coloca aqui uma ideia para nós podermos, então, trabalhar essa ideia. Nós veremos aqui que nem todas as músicas seculares são músicas que trazem uma mensagem de mudanismo, de drogas, de sexo, de orientação aos nossos jovens a se distanciarem de Deus. Mas algumas têm uma identidade própria da nação, da época e da região. Isso nós veremos aqui com mais detalhes, mas é importante nós ter cautela neste momento, ter uma direção de Deus neste momento. Na leitura bíblica em classe, um dos textos que eu gostaria de frisar aqui, Filipenses capítulo 4 e 8, fala que quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Eu, particularmente, eu gosto de chamar atenção aos queridos alunos, professores, a enfatizar este texto bíblico na sua classe, na sua região. Porque aqui está a receita principal de como nós devemos selecionar aquilo que nós ouvimos. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e se há alguma virtude, algum mérito, algum louvor nisso, nós devemos pensar. E na música também é do mesmo jeito. A introdução da nossa lição diz o seguinte, se você perguntar para um amigo da escola ou da sua rua, porque ele gosta de funk, reggae, rock ou qualquer outro tipo musical que muitas vezes possui uma letra que é claramente contrária aos princípios do evangelho, provavelmente ele vai responder, não sei. Se insistirmos mais, dirá, ah, porque é legal, porque isso acontece, porque será também que tendemos a gostar de uma música estrangeira sem nem ao menos sabermos o que se trata a sua letra. Claro, a nossa tendência humana é levada pelos ritmos que mexem com nossa emoção, com nossa satisfação pessoal, que mexem com nossas emoções no sentido de nos alegrarmos, de fazer com que nós esqueçamos os problemas. E essas músicas, elas têm o poder de mexer com isso tudo. E provavelmente o ritmo, principalmente aos jovens, por exemplo, o dance, a balada, ela tem essa característica, mesmo que não tenha letra, mesmo que não tenha música, mas ela tem essa característica de influenciar o nosso corpo, fazer com que nosso corpo seja tendencioso a ir para este lado. Primeiro ponto da nossa lição, fala o seguinte, a música nos define culturalmente. Na música, nós vemos capacidade criatura do homem, por isso, ela está muito ligada ao ambiente histórico, geográfico e social, no qual o seu compositor e seus ouvintes estão inseridos. Resumindo, a música reflete a realidade de um povo, de um lugar, de uma época, como aquilo que eu falei agora há pouco, ela reflete a nossa identidade. Agora eu vou explicar aqui por que existem músicas que não nos levam, não nos distanciam de Deus. Porque existem hinos que identificam o nosso caráter, a nossa nacionalidade. Como, por exemplo, o hino nacional brasileiro. Quando ele é tocado nas grandes partidas, por exemplo, na Copa, nós que somos brasileiros, nós conhecemos este hino. E este hino, ele nos leva a ter orgulho da nossa nação. Necessariamente, eles não nos distanciam de Deus, mas ele nos leva a reconhecer a nossa identidade como cristão. Então, também, os parabéns para você. Quando nós parabenizamos alguém que está fazendo o aniversário, é uma música que não está diretamente ligada a Deus, mas é uma música que nós vemos aí que não tem nenhum problema em ouvir, porque é uma música que não está, não é uma música cristã, mas ela também não tem uma influência maligna dentro dela, que nós temos que destacar assim, que nos distanciarão do caminho de Deus. Mas a música também, ela mobiliza, ela tem a capacidade de mobilizar, isto é, ela também é uma importante ferramenta para divulgação de ideias e ideologias. Nós vemos aí, por exemplo, a música, para quem conhece aí do Gabriel Pensador, é uma música que se manifesta através de protesto, através de ir contra a corrupção, através de ir contra alguns dogmas malignos da sociedade. E ela é uma música que tem esse poder de demonstrar uma ideia. Ela não fala diretamente de Deus, mas ela tem esse poder de levar uma ideia e de infiltrar na mente das pessoas uma ideologia. Princípios que podem ser cristãos, porém o seu autor, de maneira geral, ele, pelo menos não declaradamente, não entregou ainda a sua vida a Cristo. Nós devemos também ter cuidado com autores e cantores que não entregaram a sua vida a Cristo. Se o cantor já tem uma convivência com o Senhor, ele já produz em músicas inspiradas para Deus, isso é louvável aos olhos de quem é cristão e quem busca uma intimidade com Deus também na área da música. Eu, por exemplo, eu tive uma forte influência ao ouvir louvores de adoração a Deus que me edificou no princípio, no início da minha caminhada cristã. Isso também deve ocorrer na vida de todos aqueles que buscam a Deus, porque essas músicas, como eu já disse nos estudos anteriores, elas mexem com nossas emoções, sentimento e também o nosso intelecto, a nossa razão. Ela tem esse poder de nos conduzir a um caminho. E se ela tem esse poder, nós devemos então reparar sempre o caminho de Deus, o caminho de Cristo, Jesus. E por tudo que já foi falado antes, a música também é muito importante no mundo religioso, como sempre, no mundo religioso não é diferente. Homens seculares, homens ímpios, homens que não têm um direcionamento com Deus, de Deus, eles usam músicas para influenciar e para direcionar as pessoas à sua ideia e à sua maneira de pensar. Por que não os religiosos, aqueles que estão ligados a Cristo, a Jesus, não podem também usar esses tipos de músicas para poder influenciar os jovens, influenciar as pessoas? O segundo tópico fala há músicas para todos os gostos. Até agora, falamos de mensagem. Vamos conversar um pouco sobre estilos musicais. Como eu já disse, a primeira lição existe em inúmeros gêneros musicais, clássicos, como clássicos, rock, pop, blue, jazz, tecno, heavy metal, reggae, hip, funk, MPB, samba, pagode, forró e outros. Isso é identificado também dentro de cada região, cada cidade, por exemplo, no estado do Nordeste, no Maranhão, a gente ouve muito o forró acontecendo, sendo tocado dentro daquela região. Já na região sul, na região do Rio de Janeiro, a gente vê também muito MPB, samba e pagode. Então, dentro da região geográfica, existe também um estilo de música que está aí mais presente para aquelas pessoas que vivem dentro daquela região. Mas existem também pessoas que gostam de outros tipos de músicas, outros estilos de música. Por isso que a segundo ponto da nossa lição fala que há músicas para todos os gostos. Por exemplo, nos Estados Unidos, até a década de 50, as pessoas ouviam basicamente música romântica, música clássica, calque e jazz. Mas aí surgiu um fenômeno musical que mudou completamente o cenário musical mundial. O rock and roll surge na época de Elvis Presley e também é os Beatles, os Beatles na Inglaterra, o estilo pop, rock. Só que essas músicas, a maioria delas tinha o seu lema, a sua filosofia de induzir os nossos queridos jovens ao mundo das drogas, ao mundo do século, como forma de libertar a mente, como forma de fazer aquilo que tu, que cabia, que poderia fazer aquilo que estava ao seu alcance. O terceiro ponto fala sobre a música brasileira. O Brasil é famoso pela sua variedade musical. Nosso país recebeu inúmeras influências culturais com a vinda de imigrantes de diversos países do mundo. Nada mais natural que a nossa música fosse bastante diversificada. MPB, poça nova, samba, pagode, axé e moda de viola, forró, xote e por aí vai. Então, existem vários tipos de música no nosso contexto brasileiro. Existem vários tipos de toques no nosso contexto brasileiro. Como eu já falei antes, o samba, o pagode, são estilos sertanejo, mas na região sul. Nós vemos também um axé ali para a região da Bahia, MPB, bolsa nova, ali na região do sul, na região do Rio de Janeiro, São Paulo. E esse estilo de música é música típica brasileira, que foi totalmente influenciada pelos Estados Unidos. Nós somos influenciados diretamente pelo que acontece lá nos Estados Unidos. Prova disto é a língua que nós falamos aqui, a nação brasileira como a segunda língua, ela tem que falar fluentemente o inglês, que ela é a segunda língua oficial aqui da nossa nação. Primeiro o português e depois o inglês. O quarto ponto fala, devo ouvir essas músicas? Aqui nós entramos aqui no tópico que talvez, meus queridos alunos, professores, vocês devem estar pensando que é um tópico difícil de lidar. Mas, estas músicas, como eu já falei, nós devemos ter cautela em ouvi-las, em deixar que entrem dentro das nossas igrejas, da nossa casa. Pergunta complicada, não é verdade? Mesmo que você não queira, não vai conseguir se isolar e não ouvir. Sabe aquele versículo, não porei coisa má diante de teus olhos? Então, para não ver algo, basta fechar os olhos. Mas, quanto aos sons, não tem como fechar os ouvidos. É aquilo que eu falei no início. Nós podemos, então, controlar aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso celular, dentro do nosso som do carro, dentro de aquilo que nós conseguimos controlar, nós devemos controlar. Aquilo que nós não temos como controlar, nós temos que ensinar as pessoas a serem edificadas e conduzidas pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de cada um. E, através do ensino da palavra, através do ensino das coisas sagradas a Deus, nós conseguimos, então, fazer com que essas pessoas tenham um revertimento e sejam mais seguras daquilo que elas querem. Através do amor de Cristo, através do ensino da palavra, através do ensino das coisas de Deus, nós conseguimos, então, fortalecer o vínculo amoroso, a fé entre Deus e os homens, entre o jovem e os homens. E, então, eles, mesmo no contexto onde tem vários tipos de músicas, eles não se deixam influenciar, porque no seu coração tem a certeza, está com a certeza de buscar somente as coisas espirituais. Então, quer dizer que eu só posso ouvir música cristã? Seria muito fácil dizer não, mas não é por aí. Como eu já falei, o hino nacional, a música que canta os parabéns, há hinos a músicas que não têm uma perversidade tão grande. Mas isso não quer dizer que nós temos que focar nesses estilos de música, porque, se nós focarmos nesse estilo de música, essas músicas são neutras, e nós não conseguiríamos, então, nos conectar com Deus através do louvor e da adoração. O ideal é nós somente ouvirmos músicas que nos conectam com Deus e que nos direcionam ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, a ter a certeza, a ter a alegria e a ter a graça de estar com Ele todos os dias da nossa vida. São aquelas músicas que nos conectam a Ele. Outras são neutras, mas nós já vimos aqui que essas músicas definem a nossa identidade como nação. Para concluir, diz o seguinte, não é por acaso que existem expressões do tipo ídolos do rock ou deus da guitarra. Artistas de sucesso são tratados como semideus, pessoas especiais que despertam fascínio, admiração e recebem, por que não dizer, adoração. Um fã, devido à devoção que este tem, possui uma capacidade crítica muito limitada, perdoando ou justificando qualquer comportamento ou atitude errada do seu ídolo. Então, é um perigo nós criarmos ao nosso coração uma admiração por alguém que não serve a Cristo, por alguém que não serve ao nosso Senhor Jesus, por alguém que compôs, que coloca músicas seculares que não exalte a Deus, que não evangelize, que não tem as mesmas características e os mesmos princípios cristãos que nós temos. Por quê? Porque, senão, nós estaremos, então, expondo a nossa maneira de pensar, colocando aí, entre aspas, limites que esta pessoa não está errada em um determinado assunto, em um determinado momento. E por isso, que nós não devemos, então, ser admiradores desses cantores, porque eles têm o poder de influenciar e fazer com que nós possamos andar em outra direção. além também do pecado da idolatria. Os ídolos, como a Bíblia nos diz em Êxodo 20, versículo 3, capítulo 20, verso 3, que a idolatria é pecado diante do Senhor. Então, nós não devemos ter ídolos, pessoas que nós devemos admirar, pessoas que nós sentimos aquele amor imenso na questão de idolatrar, na questão de venerar essa pessoa, porque isso é contrário à palavra de Deus. Devemos adorar, direcionar o nosso pensamento, a nossa devoção, a nossa veneração somente a Cristo Jesus, que foi Ele a quem deu a nossa vida, deu a sua vida por nós. Então, isso é um pecado também, essa prática. e, para concluir, quero aqui agradecer e quero dizer aos queridos alunos, professores, que conversem com cautela sobre este assunto e que direcione a mente, a vontade, os interesses dos seus alunos a seguirem, a ouvirem, a controlarem no seu ambiente aquilo que eles podem controlar apenas músicas, hinos que direcionem o seu pensamento a Deus e que aumentem a sua intimidade com Deus. Isto é importante. Queridos, se você gostou dessa videoaula, hoje nós temos vários tipos de músicas gospel, por exemplo, pop, rock, romântico, que falem de Deus. o ritmo é um pouco agitado, mas que vale de Deus. Coloque aí o que você gosta de ouvir dentro das músicas cristãs. Ok? Curtam o nosso vídeo, compartilhem, tá bom? Se inscrevam no canal, estamos aqui dispostos a servir. E até a próxima aula, se o Senhor Jesus nos permitir. E até a próxima aula,